O programa de hoje estava tão bom, gente, mas está quase acabando, no terceiro bloco a gente tem pouco tempo, é a hora da virada. Você viu aqui, conheceu cinco histórias e acabamos de ver a surpresa da Luísa, a nossa cantora, o nosso talento, jovem talento, uma menina que canta bem demais, né, uma voz maravilhosa. Ela vai terminar o programa cantando pra gente, mas assim, de vocês todos, né, gente, isso é muito legal, e Cristina, e você, você falou o seguinte, né, que você depois de ter perdido o marido, ter perdido o rumo, você deu a sua virada, hoje você é coach, que coach é, explica quem é coach pros telespectadores. Então, coach é uma profissão onde a gente acompanha, né, acompanha aquelas pessoas que têm uma meta. Hoje eu posso falar com propriedade, né, que é, você tem um objetivo, você vai definir esse objetivo, definir o prazo, definir o que você vai fazer. Agora, o mais importante do coach é o que me ajudou, é você descobrir a sua essência. O que que faz, o que que mobiliza você é o que te traz alegria. Então, se você descobre a sua essência, o que te traz alegria, você vai passar por esse momento, né, de transformação de uma forma muito mais plena. E a gente sabe, né, e se não sabe, a gente começa, igual criança, porque, 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 o que, o que, o que, a gente, é aquela velha história. E nas mínimas coisas, vai, né, a minha família sempre mexeu com confecção, minha mãe, eu... Ah, e você também, além de coach, você trabalha com moda. Eu resolvi, eu falei, eu vou voltar pra moda, porque é isso que eu aprendi desde pequena, fazer bainha com minha mãe e tal, e minha irmã é estilista, eu falei, vamos nessa. E a seta com roupa da sua... Da casaca, né, que é a nossa confecção, e hoje, assim, é trabalhando o tempo todo, é o que ele falou, é trabalhando, 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 e nisso aí, a alegria vai chegando, né, e as pessoas... É, eu queria colocar muito, quando, a minha motivação de estar aqui é pra falar, tem jeito. Tem jeito. E tem jeito de ser mais feliz do que a gente era. É, você fala que, inclusive, afetivamente, você se encontrou também, porque é aquela coisa, a gente nunca vai substituir a outra pessoa, né? Você não vai substituir o seu marido. Isso. Mas você tem o direito de ser feliz com uma outra pessoa. Com uma outra pessoa. Eu acho que a minha... Essa segunda virada já foi justamente isso. Eu hoje já estou pronta pra fazer alguém feliz. Então, eu posso buscar alguém, porque eu tenho certeza absoluta que ela não vai ser uma muleta pra mim. Muito pelo contrário, nós vamos caminhar juntos. Ah, Thay, achei que você já tivesse encontrado. Já encontrei. Ah, Thay. Já encontrei, eu tô muito feliz. Você está pronta, fui ruim. É, quando eu decidi, né, porque, na verdade, né, Alberto, eu acho que uma coisa, assim, interessante, eu conheci meu marido pela internet, meu namorado, obviamente, pela internet. Então, assim, eu falei, eu já posso ouvir alguém, né? Eu já posso trocar com alguém alguma coisa. Eu não posso ainda. E deu certo. E deu muito certo. Deu certo. Porque você também, afetivamente, também, você também deu uma... Um desastre. Um desastre. Um desastre. Mas você vai dar uma virada daqui a pouco. Não, mas eu acho que, eu não sei, no meu caso, no meu caso, Roberto, eu fico muito no público aí, né? Eu vou, eu tô com 14 mil programas. Pô, toda hora eu tô na televisão. Alguém me vê. Porque existe ainda muita gente que me olha pela minha carteira. Pelo quanto tem na minha carteira. Então, eu fico muito preocupado. Eu não sei quem é, quem mais. Quer dizer que sua carteira agora já tá cheia de novo? É, e eu tô escondida agora mesmo. Mas eu acho que essa virada do meu ano aí, olha o tanto de coisa que virou no ano. Biografia. A entrevista da Record me levou até a biografia. A biografia, a entrevista da Record me levou a abrir uma loja em Búzios. Ah, é, você abriu agora uma loja. Tá, inaugurando agora. E tá pensando em abrir outra em Nova York. Em Nova York. Você já teve loja em Nova York. Eu fui lá, eu tive sete. Agora eu tô... Até contar pra quem não sabe, muita gente sabe da sua história, mas depois dele lá em Nova York, né? Que surgiu a editora do New York Times. Eu abri sete lojas. Você abriu sete lojas, Madonna. Todo mundo. Aquelas atrizes, todo mundo comprou bolsa na sua mão, né? Todo mundo comprou. E até hoje, Roberto, até gosto que fala da Madonna, da Fulano, da Beltrano. Mas o mais bacana é que tá na fábrica agora comprando. A pessoa que tá... Não, hoje sim, gente. Agora, eles usam muito essa Madonna aí pra falar da minha vida. E não é isso. Eu faço arte, eu faço com carinho, faço com o maior prazer do mundo. Se eu tiver obrigação de fazer uma bolsa, eu não faço a bolsa. Eu faço com o prazer. E você tá pensando em abrir de novo outra loja? Não, eu acabei de chegar de lá semana passada, já fui, já olhei o ponto, já tô negociando um ponto pro ano que vem. Outra coisa que vai acontecer, eu vou ganhar o título de cidadão honorário, fiquei muito feliz. Não, já ganhou, porque o programa vai ao ano. Já ganhei. E ano que vem, eu acho que eu vou ser o maior vendedor de livro. A Folha de São Paulo falou que a minha biografia é a mais esperada do ano de 2013. Que recado você dá pra quem tá precisando dar virada e tá com medo, não tem coragem? O maior recado, cara, é tenha fé, né? Muita fé. Tenha muita vontade e ame o que você faça. Eu não faço nada por obrigação. Com certeza. E você, o que você deixa pra turma? Pra que todo mundo ache a sua essência, que faça um bom planejamento, porque o planejamento estruturado, ele te dá muito mais coragem. E acredite que a felicidade, ela está independente de onde a gente busca. Ela tem que estar dentro da gente em primeiro lugar. E a partir do momento que a gente te encontra, a gente segue a vida muito feliz e muito leve. Com muita coragem, né? Com certeza. Lembrando, Guimarães Sócio, que a vida que é da gente é coragem. Eu já falei tantas vezes aqui no programa, porque até é mal. Mas é a verdade. É isso mesmo. A gente precisa ter coragem, precisa ter disposição. E vamos em frente, que é o que a gente merece, né? Cuida de você que você merece, viu? Obrigada, gente, pela participação de vocês. Um feliz ano novo pra todos nós, pra todo mundo, pros nossos amigos. Tudo de bom, viu, gente? Vamos terminar com a Luísa? Vamos lá, Luísa? Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabaste todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que gasta da minha ilusão Eu preciso juntar os pedraços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo...